Essas substâncias que são usadas em fórmulas caseiras, como o uso de Coca-Cola, uso de óleos, óleo de urucum, óleo de cenoura, devem ser evitadas. Quanto mais você se expõe ao sol, aumentando ainda mais a potência do sol, a absorção do sol da pele, ela pode levar a queimadura ou câncer de pele no futuro. O ideal é usar bronzeadores já prontos no mercado, mesmo assim com cuidado. A ingestão de alimentos carotenoides, como a cenoura, mamão também, ele tem beta-caroteno, eles dão uma tonalidade mais bonita na pele. As fitas isolantes que estão sendo usadas atualmente para fazer marcas na pele, com bronzeamento, elas podem levar a reações alérgicas, como dermatite de contato e situações como queimaduras também, porque quando você vai retirar a fita, você pode lesar a pele formando bolhas. É importante o uso de filtros solares, pelo menos um fator 30. Devem ser aplicados em casa, de frente para o espelho, para que nenhuma parte do corpo ela seja excluída. Isso é muito importante. Uma quantidade generosa. Esses filtros, eles devem ser reaplicados quando você está numa situação de transpiração excessiva, quando você faz a imersão na água ou a cada três horas. O uso de chapéu, óculos de sol com proteção também devem ser usados. O uso de roupas de proteção, ter cuidado com as crianças, sem procurar uma sombra também. Se você está num local onde você pode estar na sombra, melhor.